Agora é o seguinte, eu vou pegar um outro número aqui, o número 4. Não, o número 2. Você concorda comigo que 2 é a mesma coisa que 8 dividido por 4? Concorda ou não? Quanto que é 8 reais dividido para 4 pessoas? 2. Ok? Eu vou representar esse 8 como multipotências de 2. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. E 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Detalhe, detalhe importantíssimo. Em 1712, estava lá Joãozinho, Mariazinha e Fernandinho. E eles falaram assim, olha, toda vez que está um número só aqui, é elevado a 1. Elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1. O próprio 2 é 2 elevado a 1. Aí eles 3 fizeram um combinado. Um combinado. Toda vez que for elevado a 1, não é obrigado a pôr 1. O senhor não entende. O cara ficava toda hora assim, olha. 2 vezes 3. 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1. Vezes 4 elevado a 1. Ele falou, puta, tem que colocar esse 1 toda hora, até enchendo o saco. Aí eles falaram, quando for 1, então, não é obrigado. Não é obrigado. Quando for 1. Falei quando for 10? Falei quando for 2? Não. Quando for 1, não é obrigado. Ok? Se não você chegar na padaria e falar assim, me dá 6 elevado a 1 pães. Não rola, né? Não rola. Então, quando for 1, é opcional colocar 1 em cima. Mas ok. Então, aqui a gente tem 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 1. Que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Ok. Então, a partir de agora, nós vamos aplicar o que a gente viu de potenciação na propriedade 1. Beleza? O resultado dessa conta, você concorda comigo que tem que dar 2? Falei, ó. 2 é a mesma coisa que 8 dividido por 4, não é? É. Aí a gente colocou tudo em multiplicação de 2. Então, essa conta tem que dar 2. Tem que dar 2. No final das contas, tem que dar 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Concorda comigo? Você concorda? Né? Tem até o sinal de igual. Se é o sinal de igual, eu estou afirmando que uma coisa é igual a outra. Ok. Beleza. Então, vamos aplicar o que a gente viu ali em cima. Esse primeiro aqui, o que está em cima da fração. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenha a base. E somos expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Dividido por multiplicação de potência de mesma base. Mantenha a base. E somos expoentes. 1 mais 1, 2. Só que essa conta tem que dar 2 elevado a 1. E aí, alguém pegou e percebeu o seguinte. Olha, estou dividindo potência de mesma base. Se eu manter a base e subtrair os expoentes, 3 menos 2 vai resultar em 2 elevado a 1. Parabéns. O cara descobriu a segunda propriedade da potência. O que é que ele quer dizer aqui? Se na multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somos expoentes, na divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, segundo a propriedade da potenciação. Então, x elevado a A, sobre x, elevado a B. Divisão de potência de mesma base. Mantenha a base e subtraio. x é igual a x A menos x elevado a A menos B. O que isso quer dizer? O que quer dizer quando você encontrar isso aqui? 4 elevado à terceira, dividido por 4 elevado à segunda. Está dividindo? Está. Tem a mesma base? Tem. Mantenha a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2, 1. É isso. Ô, professor, para que isso serve? Vê comigo se você acha mais fácil fazer isso aqui, ou você prefere fazer isso aqui? 4 vezes 4, vezes 4, dividido por 4, vezes 4. O que você prefere? Eu prefiro isso aqui. Está bem mais fácil, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, já vai ficar lá. Para. Para. Infinitamente mais fácil trabalhar assim do que eu trabalhar com isso, né? É por isso que a potência veio para a tua vida. Não é para fazer você chorar na prova. É para facilitar a tua vida, né? Tenho certeza que se você dominar a potenciação, é mais fácil você fazer as contas. Isso porque eu estou usando potência 3 e 2, né? Imagina se fosse isso aqui, ó. 4 elevado a 8, sobre 4 elevado a 6. Divisão de potência de mesma base. Mantenha a base e subtraio os expoentes. 8 menos 6, 2. 4 ao quadrado. Ah, quero até o final, professor. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Se você prefere fazer isso, ou ficar aqui multiplicando 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes... Pelo amor de Deus, né? Ai, já passei. Parou, né? Parou, certo? Por isso você aprende isso aqui. Entendido a segunda propriedade?